Música Bota tudo em mim É que hoje eu estou solteiro, a vida de bailão tá ir Hoje, hoje eu vou tá perdido, hoje eu vou tumultuar Eu vou sair com as amiga, o destino eu vou botar Vou sentar Oi, oi vou sentar Oi, vocêann barî Oi, 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 vocêann barî Oi, oi, oi Vocêann bar중에 Oi, 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 oi Oi, oi, vocêann barî É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí Soca tudo em mim, bota tudo em mim É que hoje eu tô solteiro, a vida de bailão tá aí Hoje eu vou tá perdido, hoje eu vou tumultuar Eu vou sair com as amiga, o vestido eu vou botar Vou sentar Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi E a Rede que é de FDBL, Gói Feticeiro Tô confiando as montagens pra tocar Minha caixinha começou se passa no sapo Tchau, tchau. Tchau.